Em ensaio sensual, Aline Campos, a eterna verão, deixou internautas babando com seu corpo escultural. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A atriz e dançarina Aline Campos decidiu elevar a temperatura da web. Em suas redes sociais, a modelo compartilhou um ensaio pra lá de poderoso, ostentando um bronzeado impressionante e um tanquinho de caíro queixo, arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas que babaram no corpão da ex-namorada do DJ Jesus Luz. Hot, hot, hot! Qual sua preferida? Perguntou a influenciadora digital na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. As fotos deixaram os internautas completamente perplexos com o corpo escultural de Aline. Usando um chapéu e um biquíni parecido com um maiô, do tipo amarração, preto e bem cavado, Aline deixou seu tanquinho trincado escapar pela abertura da barriga da peça de banho. Fazendo altas poses e carões, a beleza da influenciadora digital deixou os internautas completamente impactados. Meu Deus, que mulher! Disparou uma usuária! Maravilhosa! Exaltou uma outra internauta. A primeira tá demais! Te amo tanto! Exclamou uma terceira seguidora da modelo. O que vocês acharam das fotos postadas por Aline Campos? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Um abraço e 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 um abraço.